Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers. Nesse vídeo eu vou responder a tag do cancelamento. Essa é uma tag que o Gabriel Cris, o Joyland, me taguiou e eu vi no canal dele. E também vi em outro canal recentemente, um canal maravilhoso de uma amiga minha que eu adoro. Uma amiga minha muito engraçada, muito divertida, da qual eu edito os vídeos, que é a Thais Bergman. Então também vou deixar o link do canal dela ali em cima nos cards. Antes da gente começar, eu já queria pedir pra você curtir esse vídeo ali embaixo. Também se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. E uma coisa muito legal, uma notícia, uma novidade, é que agora eu tô lá na Twitch também. Eu tô fazendo live praticamente todas as tardes, algumas noites também. Então tá sempre rolando lives por lá. Lives com sprints, né, pra gente ler, fazer atividades do dia a dia, enfim. Pra gente poder ter aqueles momentos de foco. As lives estão muito legais, estão muito divertidas. Já consegui me tornar afiliado da Twitch, então estou muito feliz. Tá sendo bem legal lá. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que tá me apoiando lá. Todo mundo que tá sendo sub, tá me seguindo, tá acompanhando as lives, tá sendo muito legal. Então, por favor, me siga na Twitch e também nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter. De vez em quando eu tô fazendo enquetes por lá, conversando com vocês, falando sobre o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo. Informando quando tiver lives novas na Twitch, eu sempre informo nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. Então não deixe de me seguir. Então, começando a tag, a primeira pergunta é... Qual livro você cancelou antes mesmo de ler? E pra essa resposta, eu escolhi Verity, da Colin Hoover. Que, apesar de eu nunca ter lido nada da Colin Hoover, esse livro, eu acho que ele é muito pesado, eu acho que ele é muito problemático. Eu acho que ele tem coisas assim que eu não curtiria, então eu já cancelei ele, não vou ler. E é isso. Pergunta número 2 é... Que tipos de personagens você cancela? Eu cancelo aqueles bad boys frios, sabe? Eu não gosto desse tipo de personagem. Aqueles personagens de... Ai, eu sou muito sofrido na vida, eu vou ser frio com você, eu não posso expressar meus sentimentos, não posso expressar quem eu sou, não sei o que, eu sou muito bad boy, blá blá blá. Eu não gosto desse tipo de personagem, tem bastante esse personagenzinho em romance sobrenatural, assim, apesar de que é um gênero que eu amo muito ler. Mas eu não gosto muito desse tipo de bad boy, eu acho muito chato, muito, muito chato mesmo. Pergunta 3. Qual livro você cancelou a primeira vez que leu e depois que leu a segunda vez, descancelou? E pra isso, eu escolhi O Verão Que Mudou Minha Vida, da Jenny Han. Primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei meio tipo, ah, ok, tinha umas coisinhas ali que eu não achei legais. O romance eu não tinha curtido muito, não tinha curtido muito também, algumas coisas que a autora coloca ali na história, assim, achei desnecessário. Aí dei um tempo e eu resolvi reler o livro. Reli o livro, dei 5 estrelas, favoritei, eu amei, eu me senti muito nostálgico, muito feliz com esse livro, ele me deu as sensações muito boas. Lembrei da minha infância, passando na casa de praia da minha tia, gostei muito de toda a atmosfera do livro, enfim, descanselei totalmente quando li a segunda vez. Pergunta 4, um livro que você cancelou a ou o protagonista por ser insuportável? E eu escolhi Cidade dos Ossos pra representar aqui toda a série Instrumentos Mortais, na verdade, todo o universo de Shadowhunters da Cassandra Clare. Porque eu odeio o Jace, é um personagem que eu não consigo gostar de jeito nenhum. Desde o primeiro livro eu nunca gostei dele, ele é aquele típico bad boy que eu comentei na pergunta anterior, que ele se acha demais, sabe, que ele é sempre, ai, o bonzão e tal, e que ele é super frio e não sei o que, e misterioso, sabe? Eu não gosto desse tipo de personagem, eu acho ele muito chato, muito, ai, não consigo curtir. Vocês gostam do Jace? Deixa ali nos comentários se algum de vocês gosta do Jace, ou se gosta do casal Jace e Clare, que não é, olha, o melhor casal dessa série, não. Malek Pisa. 5, um livro que a maioria cancelou, mas você gostou. Eu escolhi o primeiro livro da trilogia Grisha, eu sei que muita gente gosta até da ambientação e tal, mas não gosta dos personagens, não gosta muito da história e tal, mas eu gostei muito, muito desse livro, gostei muito da trilogia inteira, eu acabei dando 5 estrelas pra todos os livros. Eu sei que são livros simples, apesar de ter um universo muito incrível, né, esse universo dos Grishas, essa ambientação toda, assim, eu gosto muito dessa trilogia, gente, gosto muito dos personagens, gosto muito do Darkling, gosto muito do Nicolai, que é o meu personagem favorito dessa trilogia, de outros personagens também, personagens secundários, como a Bagra e tal, gosto muito desse personagem, gosto muito da história, gosto muito do andamento daqui, de como as coisas funcionam, da busca que a gente tem aqui, dos aprendizados da protagonista, quando ela chega nesse novo mundo, nesse novo universo ali dos Grishas, e eu realmente amei demais esse livro, amei demais essa trilogia, e realmente é muito boa, sim, porque não é à toa que tá vindo a série aí, semana que vem estreia Shadow and Bone na Netflix, eu tô ansiosíssimo pra série. Pergunta número 6. Um livro muito bom, mas que você cancela a capa. Vocês acharam que não ia ter Holly Black numa tag, gente? Que não ia ter minha autora favorita numa tag? Claro que eu tinha que colocar Holly Black. Colocar aqui o primeiro livro que ela lançou, que foi o TIT. Gente, olha essa capa, não tem como não cancelar essa capa, é uma coisa de Chernobyl isso aqui, é uma coisa horrível, parece aquele comercial da Eliana contra as drogas, é horroroso isso daqui. Mas a história é realmente muito, muito boa, sobre a Kay, uma menina que vai descobrir o reino das fadas, e gente, que livro bom, que fantasia urbana maravilhosa, mesmo sendo o primeiro livro da Holly Black, ele é muito bom, e ainda bem, graças a Deus, que ele vai ganhar uma nova edição, né, em uma nova casa editorial agora, com a galera recorde, ele vai ser relançado com essa capa aqui, que eu acho essa capa muito bonita, são as novas capas, né, das novas artes dessa trilogia, e eu tô empolgadíssimo pra reler, pra ter com essa nova edição, né, essa nova capa. Pergunta número 7. Um livro, uma trilogia, uma série, enfim, um livro aí que a maioria gosta, mas que você cancela e não explicará o porquê, e eu escolhi a trilogia A Cotar, da Sarah J. Maas, e, né, não posso explicar porquê, já que a pergunta diz que não é pra explicar porquê, mas eu cancelo essa trilogia. Lembrando que eu gosto muito da série Trono de Vidro, é uma das minhas séries favoritas, inclusive. 8. Um livro que tinha tudo pra ser cancelado por você, mas não foi, e eu escolhi dois livros, na verdade, que são O Fingindo e O Encontrando, me dá cor a Karmak. Por essas capas, a gente fica imaginando que vão ser livros hot e tal, eles têm até uma pegadinha, assim, mais, né, mas eles têm uma história, têm uma história incrível, inclusive, e a escrita dessa autora é uma escrita muito gostosa de ler, é muito leve, muito fluida. Nesse livro aqui, no Fingindo, a gente tem a história de uma moça que os pais dela vão visitar ela, e ela tem um namorado, assim, bem questionável e tal, e ela encontra um rapaz que ela quer que finja, pede pra ele fingir que é namorado dela, por isso que o nome é Fingindo, e aí começa a despertar uns sentimentos, assim, reais e tal, e é um livro bem legal, bem divertido, eu amei demais. E o Encontrando-me, a gente tem uma protagonista que, ela é super rica e tal, e tá fugindo das coisas, fugindo da família, do passado, e ela tá na Itália, e ela encontra um carinha numa balada que tem um mistério aí relacionado a ela, relacionado à família dela, que a gente vai descobrir depois, e eles vão pra locais incríveis na Itália, locais em que a gente fica querendo pesquisar no Google, sabe, pra saber como que são esses locais, inclusive eles vão pra Cinque Terre, eu não sei se pronuncia assim, mas é um local onde tem umas casinhas bem bonitas, assim, uma costa, sabe, e eu fiquei apaixonado, quero muito conhecer esse lugar um dia. Enfim, amei esses livros, eles tinham tudo pra ser cancelados, mas eu realmente amei das cinco estrelas pra cada um deles. Nove, uma série ou filme que você cancela por ter uma adaptação, assim, muito ruim, por ser uma adaptação de um livro, né, muito, muito ruim, e eu escolhi Aragorn, que pra mim realmente é a pior adaptação de um livro que eu já vi, já falei sobre isso várias vezes aqui no canal, a gente tem a Safira, que é um dragão, que na verdade ela é um réptil, né, um dragão réptil, e ela tem penas, sabe, ela é totalmente esquisita, a história ficou toda deformada, a gente tem seres fantásticos ali desse universo, que são os Urgals, e que nesse mundo eles são pessoas, ao invés de serem outros seres, né, seres fantásticos, eles não são de outra espécie, eles são humanos que se vestem meio como índios, assim, uma forma bem diferente, uma forma que não tem nada a ver, assim, a história do filme é totalmente distorcida, gente, totalmente mal feita, o roteiro é ruim, sério, é, assim, pior adaptação que eu já vi. A última pergunta é, cancele na zoeira cinco booktubers pra responder essa tag, eu não sei se eles já responderam essa tag, mas eu vou taguear a Amy Custódio, do canal Museu Invisível, a Drica Lopes, maravilhosa, do Entre Poesia e Prosa, a Bru, do escritora Ruvia, a Yasmin, do Literarte, e a Carol, do Sou Livro. Esses foram os livros, então, da tag do Cancelamento, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta ali embaixo se vocês cancelam esses livros também, se vocês não cancelam, quais livros que vocês cancelam, respondam ali nos comentários, e caso vocês queiram comprar algum desses livros, por favor, utilize meu link da Amazon, ou se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, vocês podem utilizar meu link, que tá ali embaixo na descrição, isso me ajuda muito. Também convido vocês a conhecer meu projetinho no Catarse, conhecer os benefícios, também tá ali embaixo, catarse.me barra luckfishels, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo pra internet. E por fim, claro, me sigam nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram, mas principalmente lá na Twitch, que eu tô fazendo lives direto, como eu falei no começo desse vídeo, tô bem empolgado lá com a Twitch, eu espero vocês lá pra gente poder ler juntos, e participar dos sprints de leitura. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e que a gente se veja no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri